Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Gaivotas. Gaivotas é um jogo do Bruno Miranda, publicado recentemente pela TGM, ok? E ele é um jogo de pescaria. Você é uma gaivota, na verdade, que você vai querer pescar aqui os melhores cardumes. Mas de um jeito bem interessante. Você vai fazer algumas apostas, né? Onde você vai pescar, onde os outros jogadores não vão, para você poder pegar os melhores peixes, ok? Vamos lá dar uma olhadinha como é que a gente joga Gaivotas, então? Bom, em Gaivotas o que você vai ter são um monte de cartas, ok? E você vai ter as cartas de peixe, que são essas cartas aqui. E junto com elas você tem algumas cartas especiais. Você pode tirar todas essas cartas especiais aqui do jogo se você não quiser na sua primeira partida, tá? Mas se você quiser pode deixar, elas não vão ser tão muito complicadas. Cada carta especial tem um jeito diferente de jogar. Mas elas funcionam da mesma forma que os peixes. Então simplesmente você vai embaralhar esse monte aqui e fazer um monte de compra. E aí dependendo da quantidade de jogadores, você vai abrir algumas cartas aqui no centro da mesa. Em três jogadores vão ser quatro cartas. Em quatro ou cinco jogadores vão ser cinco cartas. Então digamos que eu esteja jogando aqui em três jogadores, eu vou abrir então quatro cartas aqui. E adicionalmente eu abro mais duas aqui no barco pesqueiro. Em três jogadores são só duas. E em quatro ou cinco jogadores vão ser três que abrem aqui no barco pesqueiro, ok? E daí o monte de compra fica aqui. Aí você vai fazer o seguinte. Você ainda precisa das outras cartas aqui. Você vai ter cartas de objetivo, ok? As cartas de objetivo. Você vai embaralhar elas e cada jogador recebe um objetivo que vai manter em segredo. Então esse é meu objetivo, ele vai estar fechado. Só eu vou saber qual que é, que é o meu objetivo de final de jogo. Você vai ter esse monte de cartinha dessa cor aqui, que são os eventos. Você vai embaralhar os eventos e deixar eles como um monte de compra aqui ao lado do baralho dos peixes. E aí cada jogador recebe um conjunto de cartas aqui que vão de um até cinco, se você estiver jogando em quatro ou cinco jogadores, que é quando tiver cinco cartas aqui no meio. Ou de um a quatro, se só tiverem quatro cartas aqui no meio. Nesse exemplo aqui é um a quatro, porque a gente vai estar fazendo um exemplo só para três jogadores. Então cada jogador recebe essas uma a quatro cartas, ok? E aí a gente já estaria pronto para começar a partida, tá bom? Então você define um jogador inicial pelo método que você quiser e o jogador inicial ganha este marcador aqui de jogador ativo, tá bom? Bom, beleza. Aí a gente já pode começar a partida. E a partida é jogada ao longo de vários turnos, sempre seguindo a mesma ordem. A gente vai ter uma fase de planejamento em que os jogadores vão dizer qual peixe eles querem pegar. Daí na sequência a gente vai ter a revelação do evento da jogada rodada. Na sequência a gente vai ter, efetivamente, pegar os peixes da pesca. E por fim a gente vai ter a preparação para a próxima rodada, ok? Bem simples. Então vamos lá, etapa por etapa, etapa de planejamento. Cada jogador diz qual peixe ele quer pescar. E os peixes, eles vêm de diversas formas. Você tem peixes de diversos tipos, ok? Cores, vamos dizer assim, os naipes deles. Você tem cartas que tem dois peixes. E você tem cartas que tem, deixa eu achar aqui, um peixinho só. Então mostra sempre ali dois ou um peixinho, tá bom? Além disso você tem peixinhos pitiquinhos, pequenos. E você tem os peixes grandes, ok? Que também podem vir em um ou em dois, ok? Adicionalmente você tem as cartas especiais. Cada uma tem um jeitão diferente. E você tem peixes de qualidade, que são o mesmo peixe, só que eles têm uma estrelinha junto. Então eles são peixes de qualidade. Eles vão trazer mais pontos no final do jogo se você tiver um cardume deles, se você tiver comido um cardume deles, tá bom? Então você vai definir qual peixe que você vai querer pegar. E é sempre o seguinte, o peixe mais próximo do baralho é o 1, depois o 2, o 3, o 4, se tivesse o 5. Aqui não tem o 5, porque esses aqui estão no barco de pesca. A gente vai ver depois o barco de pesca. Então você escolhe qual peixe você quer. Então digamos que eu queira esse peixinho aqui, ok? Então eu vou pegar minha carta número 2, 1, 2, e vou deixar ela fechada aqui. Todos os jogadores escolhem também qual peixe eles querem. Uma vez feito isso, a gente vai para a revelação do evento. A gente abre o próximo evento e a gente vai realizar o que acontece com ele. O céu limpo, nada acontece. Mas a gente pode abrir uma carta aqui que diga, por exemplo, a indecisão. Cada jogador deve trocar a carta de Gaivota escolhida por outra da sua mão. Ou seja, não posso mais usar essa, teria que trocar por outra. Existe um monte de eventos diferentes aqui. A cada rodada você vai revelar um novo. Beleza! Tendo revelado e resolvido o evento, aí a gente vai pegar e revelar efetivamente aonde a gente vai. Aí a gente vai efetivamente pescar. Bom, beleza. Um jogador que tenha ido sozinho em algum lugar vai simplesmente pegar aquele peixe para ele, tá bom? Agora, se dois ou mais jogadores forem para o mesmo lugar, pá, eles deram um encontrão e não pescaram aquele peixe. Aí o que eles vão fazer é que eles vão ter que se contentar com o que tem no barco de pesca. E aí, começando com o jogador inicial, ele vai escolher alguma das cartas que está no barco de pesca. Por exemplo, ele pega esse peixe surpresa. E o outro jogador vai pegar outra carta. Se mais jogadores forem lá no barco, todo mundo trombou. Se todo mundo tivesse trombado e todo mundo fosse lá no barco, um dos jogadores ficaria sem nada. O jogador mais longe na hora do turno não pegaria nada nesse turno. E a gente vai preparar o próximo turno. A gente escorrega todas as cartas adiante e a gente repõe um peixe provenientes ali do baralho de peixes. Todo mundo recolhe suas cartas de volta para a mão e a gente passa o marcador do jogador inicial para o próximo jogador em sentido horário. E a gente vai começar uma nova rodada, escolhendo de volta a primeira carta, depois revelando um evento, pescando e preparando a próxima jogada. Só que agora é que vem a parte interessante. A primeira carta de peixe que você pegou, você vai colocar aqui. Agora, a partir de agora, qualquer carta de peixe que você pegar, você sempre tem que colocar ou à direita ou à esquerda desta carta aqui. Então se eu pegar esses aqui, eu vou ter que colocar ou aqui ou aqui. Se posteriormente eu pegar esses peixinhos amarelinhos aqui, ou eu vou colocar eles aqui, ou eu vou colocar eles aqui no início da fila lá atrás. Então eu nunca mais vou poder colocar cartas entre. Ou eu coloco completamente antes, ou eu coloco completamente depois de tudo o que eu já tenho. Ok? E isso é extremamente importante. Justamente porque é dependendo da posição das cartas que você pescou, que você vai fazer pontos no fim da partida. A partida termina quando esse monte aqui acabar e a gente tiver que repor carta e não tiver carta para repor todas aqui no centro da mesa. Quando não tiver carta para repor tudo aqui no centro da mesa, aí a partida termina. E a gente vai contar pontos dependendo do que a gente tem. E a gente vai olhar cardumes. Vamos lá. Cardumes são conjuntinhos de peixes de mesmo tipo, ou seja, de mesma cor, mesmo naipe, ok? E mesmo tamanho, ok? Que estejam em bloquinhos em sequência. E para você fazer um cardume de peixinhos pequenininhos, você tem que ter cinco peixinhos. Nesse exemplo, um, dois, três, coringa, quatro, cinco. Isso seria um cardume de peixinhos pequenininhos. Já um cardume de peixes grandes, um cardume de peixes grandes, vamos abrir umas cartas aqui. Um cardume de peixes grandes precisa de três peixes grandes para formar um cardume, ok? Então se eu tivesse isto aqui desta forma assim, eu teria um cardume de peixe grande verde e um cardume de peixe pequeno vermelho. E o cardume aqui de peixe amarelo eu não teria, porque eu só tenho dois peixinhos, não consigo mais peixinhos aqui, ok? E aí a gente vai para pontos. Cada cardume que você tiver, independente se ele é grande ou pequeno, vale dois pontos. Dois pontos. Agora, se no cardume, se no cardume você tiver um peixinho de qualidade, ou seja, um peixinho que tem uma estrelinha, você ganha um ponto a mais. Não precisa todos. Um peixinho com estrelinha num cardume já te dá os pontos suficientes para você pegar e ganhar um a mais. Então esse cardume aqui de peixe especial valeria três pontos e não dois. E tem mais um negócio interessante, que é o seguinte, deixa eu remontar aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Imagine que eu consegui isto aqui, um, dois, três, quatro, aqui, cinco, excelente, isso aqui vai dar certo. Imagine que eu consegui esse feito aqui, ok? Então é o seguinte, eu preciso de cinco para ser um cardume. Aqui tem dois, quatro, e pega um desses aqui com estrelinhas, cinco para lá. Ali formou um cardume e tem estrelinha, vale três pontos. Esse peixinho que sobrou aqui desta carta vai contar para o outro cardume. Então um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem outro cardume e essa estrelinha contou tanto para lá quanto para cá. Então você pode dividir um peixe que tenha dois em dois cardumes, desde que você tenha as cartas corretas na ordem correta. Isso aqui me daria dois cardumes de três pontos, seriam seis pontos de vitória, tá bom? Beleza, fora os cardumes que você fez, você vai revelar o objetivo e você vai ver se você conseguiu fazer pontos. Se você não cumpriu nada do objetivo, você não faz pontos. Conforme o que você cumpriu do objetivo, você pode fazer eventualmente até cinco pontos de vitória. Obviamente quem tem mais pontos de vitória no final do jogo ganha a partida e se der empate, entre os empatados, quem tiver a maior quantidade de peixes com estrelinha ou peixes de qualidade, ganha a partida. Se ainda der empate, aí a partida acaba empatada. Bom, gente, e basicamente isso é Gaivotas. Gaivotas, um jogo do Bruno Miranda publicado agora pela TGM, tá bom? Um jogo para três a cinco jogadores. Aqui na caixa fala de 14 anos ou mais. Isso é a legislação brasileira para não ter que fazer teste no Inmetro. Mas, obviamente, esse jogo dá para jogar com muito menos do que 14 anos. Chuto que esse jogo, chuto que dê para jogar com oito anos tranquilamente, tá bom? Talvez até com menos, mas com oito anos é certeza que dá para jogar esse jogo bem fácil, tá bom? Uma partida durando, em média, meia horinha. E se você já quiser sleeve para o seu Gaivotas, deixa eu ver quantas cartas que ele vem aqui. Ele vai vir com 110 cartas, 110 cartas, todas do mesmo tamanho, de 57 milímetros por 88 milímetros. Aí você já pode ir atrás de sleeve para o seu Gaivotas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações que você clicar no sininho que tem aqui embaixo. Aí a gente avisa vocês sempre que a gente tiver vídeo novo por aqui. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. A gente tem Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem uma página na internet, romirplayhouse.com. E mais recentemente a gente abriu um Threads, um Mastodon e até um Blue Sky, ok? E se você ficou com alguma dúvida quanto a Gaivotas, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu tento correr atrás e tirar dúvida para vocês, tá ok? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!